Alô, 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 alô. Calma aí, pessoal, que eu já vou mostrar um negócio pra vocês bem legal. Mostrar a nova cidade pra vocês. Mostrar a nova cidade que eu vou jogar, a nova cidade. O Sam me baniu, véi. Oi, mãe! Beijo, mãe! Mãe, não assiste não, que eu falo muito palavrão. Vou me comportar, hein, chat, que minha mãe tá na live. Minha mãe tá assistindo minha live. Não pode falar palavrão hoje não, hein. Gente, então é o seguinte. Ó, na moral, na moral, na moral, na moral. Vocês... Tão prepar... Olha, ô, Rix, você acha que esse pessoal tá preparado? Acho que não. Vocês não estão preparados pra essa conversa? Não é essa moda? Não é essa moda? Vocês não estão preparados pra essa conversa, chat? Vocês não estão preparados pra essa conversa? Vocês não estão preparados para esse... Para... Para esse momento. Vocês não estão preparados... Para com essa porra aí! Tô abrindo a tela, gente. Calma! Estou abrindo! Vamos jogar enquanto isso aqui. Vou jogar um GTAzinho aqui, ó. Quem lembra desse GTA brabo aqui? Hã? Quem lembra desse GTA brabo? Quem lembra desse GTAzinho brabíssimo aqui? Quem lembra? Esse é o servidor que eu vou jogar agora, galera. Vou jogar no servidor do GTA 1. Calma que tá carregando! Calma! Vai valer a pena, gente. Vocês estão preparados, chat? Sério? Vocês estão preparados? Do que a gente vai mostrar agora? Eu tô arrepiado. Arrepiado já. Mostra ou não mostra? Hã? João Kleber. Vou dar de João Kleber. Eu mostro ou não mostro? Eu mostro ou não mostro? Ei! É, rapaziada. A gente fala que nós temos diferencial aí. Quando a gente fala que nós temos diferencial, a gente tem um diferencial. Em breve, teremos o Conexão Roleplay no mapa do GTA 4. Beleza? Quem lembra desse mapinha aqui? GTA 4. Ah, Cavaco, mas não tá funcionando. Não tá? Tá bom. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Beleza. Né? Ah, beleza. Olha a GTA 3 Mix. Toma aí, filho. Toma aí, GTA 4. Como? Não. Conexão tá falindo. Ai, saiu todo mundo do Conexão. Vai falir. Ah, KPP. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Perguntei lá no grupo lá, né? Do pessoal que parou de assistir e tal. O pessoal falou que enjoou do ARP e tal, não sei o quê. Mas em breve teremos algumas novidades aí no Roleplay, né? Em breve teremos algumas novidades no Roleplay. Né? Ah. Em breve teremos algumas novidades. Né? Ah, mas Cavaco. Como é que é os negócios aí? Pó. Tá aí, ó. GTA 4, NPC, tudo funcionando. Vamos aí, ó. Servidorzinho teste. O Sanja tá fazendo alguns testes. Esse mapa, ele não vai ser adicionado junto com o mapa do GTA 5, tá, galera? Porque ele é um mapa grande. Não é um mapa pequeno. Não é um mapa reduzido. Ele é um mapa grande. Ele é o mapa do GTA 4 em escala original, tá? Então, provavelmente, a gente vai ter um segundo servidor. Provavelmente, a gente vai abrir um segundo servidor. Provavelmente, vai se chamar Conexão. A gente podia pôr Nova Conexão, né? O que você acha? Hã? Já que os Sem Criatividade roubaram Conexão, nós roubamos Nova Conexão. Foda-se, né? E aí, tamo aí, né? Tamo aí, no GTA 5.4 aqui. Humilde. Humilde demais. Deixa eu fixar aqui. Tamo aí, né? Conexão 2.0? Conexão LS. Conexão LS. É, pode ser. Dá pra pensar em várias possibilidades. Como é que vai ser o RPzinho aqui? Humilde. Irei dar uma voada aqui pra vocês verem, ó. Tem a usina termoelétrica aqui. Tá vendo? Ela tá carregando. Ó, eu vou voar ao redor pra vocês verem. Mano, é muito grande, gente. Eu tô em frente a uma. Tá, eu já vou aí. É muito grande, velho. Olha isso. Olha o aeroporto lá, ó. É o mapa do GTA 4. Não parece, irmão. É o mapa do GTA 4. Isso aqui, o que vocês veem aqui, foi removido o mapa do GTA 5 e foi colocado o Liberty City, entendeu? Foi removido o Los Santos e foi colocado o Liberty City. Isso aqui é GTA 5. Isso aqui é o GTA 5. Roleplay, 5M. Só que é o mapa do GTA 4. Tá vendo esses ícones aqui, ó? Tá vendo? Tão vendo todos esses ícones? Esses ícones são os ícones do mapa do GTA 5, né? Tá vendo esses ícones aqui fora do mapa? São os ícones do mapa do GTA 5. Caberia os dois? Caberia o mapa? Caberia Los Santos e Liberty City? Caberia. Porém, pra quem tem PC fraco, ia ser foda. Não ia dar. Não ia conseguir jogar, não ia... Ia ser uma merda. Então, o que a gente tá pensando em fazer é fazer um segundo servidor. Entendeu? Então, a gente vai ter o servidor que a gente já tem, que é o padrão, que é Los Santos, e a gente vai montar um segundo servidor. Conexão 2.0, Conexão LS, Conexão A Puta Que Pariu Pelada. Não importa o nome. Mas que vai ser esse mapa. Entendeu? E aí vai ser um outro estilo de roleplay. Né? Porque essa... O que acontece? O Libera... A cidade, esse mapa, por exemplo, ele é muito... Como eu vou falar? Ele é muito... Como é que chama, mano? Ele não tem interior. Né? Ele é muito urbano. Né? É um mapa totalmente urbano, ó. Não é que nem o mapa do Los Santos, que a gente tem o interior e tal. Aí tem Curitiba, que a gente adicionou e tal. Mas é que é nativo do jogo e tal. Então foi fácil. Quer dizer. Né? Mais ou menos. Agora, o Libera City, ele é muito urbano. É um mapa 100% urbano, tá vendo? Quase não tem área verde, não tem interior. Então seria um RP focado 100% na cidade. Não teria nada pro interior, porque não existe interior. Então seria um RP. O que a gente tá pensando? Em fazer um RP baseado na história do GTA IV. Baseado na história de Libera City. Entendeu? Usando facções, usando polícia, usando tudo do Libera City mesmo. Eu acho que vai ser incrível, mano. Na minha opinião, vai ser muito foda, tá? Só que lógico, isso demanda tempo. Esse mapa tem alguns, pouquíssimos bugs, mas ainda tem. Essa aqui não é a versão final. O Santa tá desenrolando lá com o gringo, que é o dono do mapa, né? Isso aqui, inclusive, é uma versão que qualquer um pode ter acesso. Que é uma versão gratuita. Só que a gente já vai comprar a versão que é paga. Que é uma versão um pouquinho melhorada do que essa aqui. Né? E em cima disso, a gente quer desenvolver um novo servidor. A gente não vai desativar a conexão. A conexão vai continuar do jeito que tá. Só que a gente quer fazer um novo servidor. Fazer um RP baseado na história de Libera City. Estão usando facções, máfia, polícia, tudo do Libera City. Mano, dá uma sensação. É que também eu tô usando o modo gráfico, né? Mas não dá uma sensação mesmo de cidade grande, assim? Aquela neblina da noite, ó. Inicialmente, como eu disse, a gente focaria o RP todinho na história do GTA IV. Aí, com o passar do tempo, a gente ia adicionando algumas coisas. Mas inicialmente eu nem tô focando em concessionária. Nem tô pensando nisso, na verdade. Focando nas coisas básicas que tem que ter. Né? Tem que ter polícia. Tem que ter SAMU. Uma parada que eu acho que aqui... Eu tava até conversando com o Ricks. E aqui ia dar muito bom. Por ser uma cidade muito urbana, assim. Muito... Como é que fala? Muito prédio. Muita movimentação. Aqui funcionaria bombeiro, por exemplo. Aqui eu acho que os bombeiros seriam... Interessantíssimo. Ó o Tônio, brabíssimo. Aqui eu acho que bombeiro, por exemplo, seria um negócio... De extrema importância. Seria um negócio que funcionaria muito bem. Né? Entendeu? Então a gente pode fazer um RP mais focado. Em cidade grande mesmo. Podia colocar em Paleto ou em Curitiba. Essa cidade não dá, gente. Não dá, não dá. Eu, por exemplo. Eu rodaria. O Ricks rodaria. Muita gente conseguiria rodar. Mas a grande maioria não conseguiria, gente. É muita informação. Só esse mapa aqui, se eu não me engano, ele pesa 6 gigas. Tem muita coisa aqui, velho. Com o tempo, a gente vai mostrando pra vocês o que a gente tá fazendo e como tá ficando. Tá? Caralho, velho. Tem um monte de coisa embaixo. Ó! Tem um subterrâneo aqui, Ricks. Tem muita coisa que, com o tempo, vai adicionando, vai melhorando. E aí a gente vai mostrando pra vocês. Mas, por enquanto, eu acho que é isso, cara. Sabe? É só o que vem por aí. É só o que a gente tá aprontando nos bastidores. Então, aguardem os próximos episódios. Aguardem. E confiem. Eu vou mostrar de longe. Pera aí. Ó lá. Deixa eu afastar. E aí vocês vão reconhecer, ó. Pronto. É isso. Ah! E o bagulho ficou da hora, velho. O bagulho ficou da hora. E na hora que estiver pronto, vocês serão os primeiros a saber. Né? Ó! Achei a casa das primas. Mas, rapaz. Tá funcionando? Oh, papai! Chegamos aqui na casa das primas. Tá funcionante. Ih! Só tem homem. Ah, mano. Minha vontade é ficar aqui explorando tudo, velho. Meu, isso aqui vai ser muito foda, velho. Isso vai ser muito legal. Eu não vejo a hora. O que vocês acharam, galera? De verdade. De verdade mesmo. Vocês acham que vai ser maneiro? Fazer um RP nesse... Nesse mundo novo. Ah! Era isso. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu não fui banido do Conexão. Vocês acham que eu ia ser banido? Poderia ser.